É quarta-feira, Xangô é nosso patrão, nosso chefe, nosso pai, então a melhor coisa do mundo é a gente começa essa conversa pedindo licença a ele, saudando, dizendo a ele o que estamos fazendo aqui. Então, Xangô, Xicaú, Cabice, Xangô, Babami, Emeirurei, Agô, Barelunia, Fiedena, Xangô, Mujubamiô, Xicaú, Cabice, Agô. Eu, quando nasci a 2 de maio de 1925, recebi o nome de Maria Estela de Azevedo Santos. A minha família é afrodescendente, a minha bisavô foi africana, da turma daquelas crianças que foram vendidas aos visitantes. A minha avó foi levar um recado no carro do porto e chegou lá e já estava vendida, não pertencia mais à família. E entrou no navio, veio para a Bahia, Salvador, e é que ficou justamente com o outro companheiro dela também, irmão de lá da mesma tribo, chamava-se Conibabê, ele, chamava-se Conibabê. Então, ela ficou conhecida como Maria de Conibabê. E aqui, constituiu família, teve cinco filhos. Desses filhos, nasceu a minha avó, que era Maria Teodora. Minha avó teria que fazer, se iniciar, mas minha avó não queria, nunca quis. Ela não acreditava, disse, não. Sabe o que ela dizia quando via pessoa com orixá andando, fazendo essas coisas? Quero não, isso é magia, não gosto de magia, eu dizia isso. E terminou, não foi, morreu aos 65 anos de artela esclerosa. E ficou eu, Maria Estela, coitada de mim, como herdeira dessa carga. Então, aos 14 anos, a minha tia tinha muito cuidado comigo por isso. E foi, me levou no Gantuar, as amigas dela, que eram muito amigas, ela era dona Mãe Ninha do Gantuar. E depois, como era filhada de Mãe Ninha, veio para aqui e ficou aqui. Quando Mãe Ninha faleceu, ficou aos cuidados da roça aqui, aos cuidados de Mãe Senhora. E Mãe Senhora foi quem me iniciou. Mãe Ninha morreu em 38, em 39 eu fui iniciada. Para Oxóssi, eu quando tive 16 anos, 15 anos, eu acho, eu fui para a escola de enfermagem. Lá fiquei, quando saí foram 3 anos de enfermagem, depois da enfermagem eu fui trabalhar no centro de saúde. E trabalhei lá até quando fiz o meu tempo de serviço completo, então me aposentei. E como presente, a ironia do destino, eu fui aposentada, dois anos antes, dois anos depois, que fui escolhida para aqui. Me escolheram aqui e, de repente, minha intenção era morar numa fazenda, também como eu gostava de mato, né? Mas eu vim morar numa roça que era aqui, a roça de Mãe Ninha. Fiquei aqui, fiz obrigação, fiquei e depois que cumpriu a morte, aconteceu a morte de Mãe Senhora e que eu fiquei aqui, fui escolhida como de Alorixá. Então, deixei de ser enfermeira para ser mãe de santo, porque aqui também sonha com a mulher. Aqui não pode ter pai de santo, nesse espaço aqui só, não pode ter homem, só pode ter mulher. Eu fui escolhida pelo pai genu, que já não existe mais, né? O Didi, que era o filho de Mãe Senhora, era a sobar aqui nessa casa. E um fez, outro confirmou através do jogo e aí estou aqui até hoje. Agora aqui é uma vila, né? Quase que uma vila essa aqui, essa entrada aqui do São Gonçalo, mas aqui era roça mesmo. A partir de que, nesse tempo, Cabula era subúrbio quase, não é? São Gonçalo. E aqui era uma roça fechadinha, não tinha nada, não tinha nada. Tinha muitas árvores, era tão bonito que o acesso daquilo era pelo bonde lá embaixo do Retiro. A gente pensava no bonde, via roça aqui, cheia de laranja, tinha muito laranjal aqui. No século XIX, princípio do século XIX, por aí, Três senhoras africanas, amigas, se juntaram e fundaram um candomblé. Foi Iadetá, Iacalá e Ianaçô. Fundaram lá na barroquinha, onde é que é a igreja? Ali atrás. Ficaram as três tomando conta ali, fazendo de acordo com o tempo, né? Lá ela não dava entrada a homem, não. O que mesmo é a tradição lá da África, as mulheres ficam, os homens vão trabalhar, e as mulheres ficam tomando conta da casa. É que nós herdamos aqui na Bahia, ainda usa muito, né? Agora não, que a gente já tem direito de ir pra rua trabalhar, mas, basicamente, a mulher ficava em casa e os homens iam batalhar. Então, elas ficavam em casa, eram as mães. As três velhas ficavam lá, então, e os homens ficavam cedindo. Não que era proibido o homem entrar, mas não tinha a voz, entendeu? Não tinha autoridade, não era o dono da casa, tinha que ser mulher. As três ficaram lá tomando conta. E aí tinha o Oluo, que é o homem que faz o destino, né? Tinha o Assobá, tinha o Assobá, o Assobú, o homem que oferece as oferendas e tal. E foram levando e foi crescendo. E quando chegou a evolução pra Salvador, eles tiveram que sair dali, porque já era no centro de cidade. Sabe onde é a barroquinha, né? Ali embaixo, né? Então, já estava vivendo a cidade e não podia ter um canoblé por ali. Já estava sendo proibido o canoblé. Então, elas se mudaram pra Baço da Gama. Elas ficaram na Baço da Gama e lá fizeram um canoblé. Vocês conhecem a Casa Branca, né? Os maudes mesmo africanos, é. Lá é uma casa ainda que conserva muita coisa também. E só entrava mulher, só fazia a obrigação de mulher. O homem podia ir ajudar, fazer isso ou aquilo, mas lá no preceito só entrava mulher. E a Casa Branca foi crescendo também. Também só entra mulher. Uma casa, eu acho que a única casa aqui em Salvador que eu conheça, que só da entrada da mulher é a Casa Branca. Porque no Gantuá tem, aqui tem outras casas aí, tem também homem. Aqui tem muitos filhos de homem também. E elas lá só iniciavam mulher. Nós tomamos muitas lições lá com as mais velhas. Porque no Gantuá, o mais velho vai ensinando a mais moço. Nossa universidade é essa aí, né? A mais velha ensina a mais moço e vai levando. Porque nós temos o compromisso de conservarmos a tradição. O negócio de mudança, quando o noblé é novo, não existe. Quem fizer que o noblé é novo é bobagem. É brincadeira porque é diferente. Tem que ter uma água perto, tem que ter uma floresta, principalmente como essa aqui. Quase todo o canoblé. Quando você vê, o canoblé está no edifício ali, no quarto andar. E a pessoa? Não dá muito sentido, não, né? Tem um ditado bem antigo, que todo mundo sabe, que diz assim. Eu é coci, eu é orixá. Sem folha não há orixá. Porque o orixá é responsável pela vegetação, é o sangue. Junto com o sangue vem o oxóssi, que também é santo de mato. Vem algum, que é, algum é de mato de estrada e tudo mais. Contudo, que você vê que cada orixá tem a sua folha, possui o e, sem folha, possui orixá. Não tem orixá. Então, é de acordo com as regras que se chama oriki, ori, iri dos santos, é que você, cada folha tem seu nome. Por exemplo, o Cajá tem o nome, o Iroco tem o nome, o Gameleira tem outro nome, e por aí, lá vai. Então, em cima da folha, eles fazem um ofó, é um preceito que a gente faz e que sai do emídeo, sai de dentro de nós. Aí, nós já, para termos condição de voltar esse ofó para fora, a gente tem que fazer preceitos. Preceitos não é comendo, nem bebendo, nem nada. Com a própria folha, prepara-se, cada um tem a sua fórmula, prepara-se, tem as suas orações. E, daí, transforma, porque tudo é o vento, né? Esse vento que nós adoramos também, que tem grande poder, desde uma brisa até uma tempestade, é Yansã, viu? Yansã, devagarinho, ela vai crescendo aí, sobe, vai embora. E tem as folhas, que é o sangue, que é o chosse, que é o rum. E, também, com as palavras que a gente diz, com a folha, já transformada em pó, e que a gente, então, faz o iri daquela folha e transforma em alfó, que é o vento, pode ser só para o topo, né? Sofre, assim, que nos dá a condição de fazer aquilo ter uma força espiritual. As águas, nós adoramos hoje, se é de água, manjar o chum, o peuá, o nanã, tudo isso, e, dali, também, transformar na própria água, né? Você, para começar uma obrigação, você poder falar com o orixá de manhã, para poder começar o dia, a primeira coisa, você botar água no chão. Pô, vento tua, vento tua, vento tua, água fria. Água fria quer dizer coisa fresca. Então, você vai pedir a boca e a licença, e vai saudar o orixá, a começar dos ancestrais, a começar dos ancestrais, e vai chegando para os orixás. Ali, os santos todos, os orixás, e tal, tal, tal. Então, daí, você poder chamar o orixá no chão, e ali chama o orixá. Então, para nós, ele já está presente ali, a energia dele está ali. Então, a gente pode conversar com ele, como eu estou conversando com você. E o bom, é recomendado sempre, a gente sem falar em urubá, porque é a língua mais própria, né? Uma chegada à antiguidade, ao axé. Porque eu acredito, tenho certeza, acredito, assim, tenho certeza que o axé tem que ser uma coisa antiga. Aí, está preparado o ambiente, você e o ambiente, para entrarmos em sintonia com o orixá, para poder fazer as nossas obrigações. A maioria das pessoas, eu gosto de candomblé com festa, senão a gente vê que festa não é candomblé, né? Então, o xerê, xerê é festa, é alegria, xerê é chamada, né? Que a gente faz com o orixá. E cada orixá tem o seu candomblé próprio preparado para isso, e a gente vai levando, assim. E a festa é isso. Depois que se fazia as oferendas, você acordou o dia, você saudou o santo, você salvou, você cantou, tá, 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 tá. Vamos cozinhar, porque tudo no orixá, no clube da conversa, é da cozinha. Tem na cozinha, mas via comida, não tem nada pronto, né? Aí, prepara a comida, serve-se, serve-se para o orixá, serve-se para as pessoas, e é bom, todo mundo come, né? Isso é compartilhar, na igreja católica, não tem a comunhão, né? Não é só o comunhão através do prato ou do feijão. A gente faz ali, come. Também está comendo junto com o orixá. A galinha, né? Se estiver para o orixá. E aí, esse orixá, que muita gente até combate essa matança, não tem o que combater. Porque a matança, essa matança que nós chamamos Pipá, ele está dando ao orixá a comida, e o orixá nos dá, chama-se só beijo. Ele comeu lá o dele, nós falecemos, então, ele dá para quem vier fazer festa com ele. Você canta, dança, come, né? E a festa está pronta. O orixá chega, responde de acordo com o estado de cada um, e a festa está pronta. Então, é por isso que é o xiri. Dança-se, canta-se. Se você prestar atenção, quem soube saber alguma coisa de africano, cada cântico desse é uma grande história. O oriqui do orixá, que a gente faz de forma cantada, né? Pedacinhos da vida do orixá, alguns feitos do orixá, história do nascimento, tudo isso aí. Isso aí, a gente, para fazer, são dias, entendeu? Em cima dessa coisa aí. Esses são os cânticos que dizem para o Ogum. Ogum pá, lê lê pá, Ogum pá, ójare, coro pá, lê lê pá, Ogum pá, ójare. Eles dizem que o Ogum gosta de luta, e ele mata, e ele corta, entendeu? Estudo no vocabulário de Urubá fala essas coisas aí. A dança faz junto, ajudando de acordo também com a vida do próprio orixá, Ogum. Se for o xó, ser caçador, se for o xó, se refrescando, né? Tudo isso. Se é o xalá, é um velhinho, né? Babá, é, pá, ójare. A gente deve ter cuidado quem é mesmo do candomblé, quem é religioso, porque é uma religião que nós temos, né? Quem é religioso deve saber separar cada momento para a sua coisa. Aí o candomblé vai crescer muito mais ainda, porque aí vai ficar místico mesmo, mágico, né? Aí nós mesmos estamos quebrando nossas forças. Eu digo, nós não, eu, né? A humanidade está quebrando as forças com essas... Ah, não, pra quê? Pra quê? Aí você faz uma obrigação do orixá, é... decreto, você fez sua oferenda e tal, e passar o dia ali com o seu orixá, dormir ali e tal. Eu acabo de fazer dali, ó, corre pro escritório, entendeu? Nem vai nada demais, mas corre pro escritório. Mas lá a energia já é outra, né? O pensamento é outro, você corta. Não pode. Coisa de orixá, tem que começar e acabar. E aí Obrigado.